Agora começamos com esta matéria, um homem foi preso após ameaçar o próprio pai de morte com uma espingarda calibre 12 em Itabaiana. Comigo, olho no olho, bronca na tela. Policiais do Getan, da cidade de Itabaiana, foram acionados pelo Copom para ir até o bairro Serrano, no local onde um filho estava ameaçando o pai de morte. O filho estava armado com uma escopeta calibre 12. Uma guarnição do Getan foi até o local, mas sabendo que o homem estava com a arma de grosso calibre, os policiais tiveram os devidos cuidados no momento de entrar na casa. Verbalizaram, conversaram, até que o homem conseguiu se entregar. Bem, ao fazer uma revista, os policiais encontraram em poder deste homem um pino de cocaína pelo meio. Toda a sua euforia tinha sido por causa da droga consumida. Então, ele foi levado para a delegacia. No relato, o pai contou que uma discussão dentro de casa. Ele veio com uma arma e ele teve que se trancar dentro de um quarto. E o tempo todo, o filho querendo arrombar a porta para matar o pai. O elemento foi preso, autuado em flagrante por porte de arma. Se não quer que a notícia seja divulgada, não deixe que o fato aconteça. Douglas Magalhães, Tolerância Zero. É uma avalanche, hein, Coronel? Violência, violência dentro de casa. O que chama a atenção nessa situação, Cláudio, que a gente tem que deixar bem frisado para a sociedade, é para compreender que a liberação de droga não vai resolver problema nenhum no país. Ao contrário, vai gerar novas consequências. Este indivíduo que teria se utilizado de droga anteriormente para a prática de violência, é a prática de outros indivíduos que se utilizam da droga para ter coragem em praticar alguns delitos. Então, algum dia, se alguém imaginar que a droga faz bem, essa pessoa está fazendo para você, para os seus filhos, para o seu neto, um mal muito grande que não terá recuperação. Se droga fosse boa, não teria o nome de droga. Então, faz com que o indivíduo pegue uma arma, tente matar um pai, um filho, um tio, um parente, e faz as práticas dos assaltos no dia a dia na rua, porque ele vai querer sempre comprar cada vez mais drogas. Então, vai continuar a cometer os pequenos delitos para sustentar o seu vício. Isso é a triste realidade no Estado brasileiro, é a triste realidade que vivemos em Sergipe, Cláudio. Nós temos, Coronel, o lado certo, a escolha certa. Nós temos um posicionamento aqui diante da verdade e dos fatos. Nós temos, nesse país, políticos que defendem ladrões, que defendem assaltantes, roubadores, vinhos de celulares. Nós temos hoje um artista de grande renome nacional e internacional pedindo para se liberar as drogas neste país. Uma pessoa como essa não sabe o que é o flagelo que uma família vive com um drogado dentro de casa. Não sabe qual é o sofrimento de uma mãe que vê um filho viciado, como nós colocamos aqui no ar. As mães que choram a perda dos seus filhos. Uma mulher como essa, uma artista que chega nas redes sociais e na televisão impede a liberação das drogas, não sabe, não conhece a realidade de uma família que vive a destruição, que é um filho ver um pai ser assassinado por causa da droga, o que é uma esposa ver um marido ser assassinado por causa da droga, uma avó chorar a morte do seu neto, como nós mostramos aqui todos os dias nesse programa. E lamentavelmente nós temos, nós sabemos que é uma parcela pequena da nossa sociedade que faz muito barulho, mas com certeza não conhece os valores reais de uma sociedade e de uma família, Coronel Maurício Yunis. Não conhece, né, Cláudio, o que é viver, né, o que as pessoas viverem. Nunca estiveram diante de uma situação. Vou relatar, Cláudio, um fato ocorrido muitos anos atrás, quando eu ainda era capitão, um jovem de 13 anos, ele se utilizava, né, da maconha para comer. Pelo vício que ele estava, ele começou a utilizar com pouca idade e quando nós fizemos a detenção dele, ele comia a maconha, certo? Encontramos dentro de uma lata e ele fazia a ingestão. Olha que ponto um indivíduo, um jovem chegou, né, Cláudio? É triste uma situação como essa. Nós temos tantas histórias, Coronel, eu tive a oportunidade ao longo desses anos, né, de viver e conviver com grandes artistas, grandes personalidades, conviver de perto com um dos empresários do rei da música deste país, o Roberto Carlos, e as histórias que eu tenho de bastidores, nós não temos tempo para falar nesse programa, aí sim é um artista que na madrugada, isso eu vou falar porque eu vivi e tomei conhecimento na madrugada ia a um centro de recuperação sem ninguém saber para tentar salvar a vida de jovens envolvidos com a droga, tá? Eu tenho conhecimento porque convivi de perto. Esse sim é um artista.